Todos sabem que Marge possui um cabelo bem diferenciado, que como ela mesma já mencionou dentro da série, tem por volta de 18 polegadas de altura, que dá mais ou menos uns 45, 46 centímetros, por aí. Mas uma coisa que muitos não sabem é que originalmente o estilo estranhamente alto do cabelo de Marge foi projetado dessa forma porque o criador do desenho tinha a intenção de criar um certo segredo em volta da personagem, que seria ela ter longas orelhas de coelho escondidas embaixo de seu cabelo. Isso mesmo, por mais estranho que possa parecer, o Homer seria casado com uma coelha. A ideia original era que isso fosse revelado no último episódio da primeira temporada. No entanto, a equipe responsável pelo desenho rejeitou essa ideia porque acharam que seria muito estranho. E assim, a Marge se tornou uma personagem normal. Mas ainda é possível ver essas tais orelhas de coelho em um dos primeiros jogos de O Simpsons. E aí E aí